Então olhe bem aqui E inclina os seus ouvidos para me ouvir Essa canção eu escrevi só pra te elogiar E te dizer assim Lindo, pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus É linda a tua presença, lindo é o nome teu É lindo te imaginar sorrindo enquanto eu te chamo de lindo É linda a tua glória, linda é tua voz Foi lindo o que fez naquela cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim